Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, colegas, o seguinte, tá? Nesse vídeo, tá? Eu vou estar mostrando aqui o meu sistema, que eu estou montando ele. É um sistema de 500 litros com três baldes, um decantador e dois filtros. Só que eu quero falar nesse vídeo, tá? A respeito da economia, tá? Vocês sabem que as conexões que nós usamos aí, registro, tudo, é tudo muito caro, pessoal. Então, você tem que aproveitar as ideias de economia, tá? Para economizar o máximo que você puder. Então, agora, aqui nesse sistema, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos explicar para vocês aí como utilizar, então, o cano, né? O mesmo cano que leva água da caixa até o primeiro decantador, é o mesmo cano que você usa para fazer limpeza da caixa e do decantador também, tá? Então, olha aqui o que foi que eu fiz aqui, pessoal. Olha aqui, ó, na parte de cima. Então, olha aqui. Ali, vocês estão vendo aquele registro azul? Dali vem minha água, tá certo? A minha água vem aqui, tá? Estão vendo aqui esse T? Aqui? Então, aqui é a saída da água já, tá? Mas ali tem um registro que impede a saída, quando a água da caixa está indo em direção para o decantador. Então, olha, então a água está vindo aqui na minha direção, tá certo? Ela está continuando aqui, tá certo? E aqui você percebe que tem outro, pessoal, aqui eu tenho outro T, tá? Esse T aqui, você percebe que a água não entra para dentro desses, aqui é a cima de filtragem, não entra aqui para dentro porque eu tenho, então, este registro, tá bom? Então, ela está tendo esse registro que acontece com a água. Então, olha, repara vocês, ali o registro está fechado. A água aqui também está fechado, tá? Mas vamos supor que a água estivesse aberta, a água estivesse passando, é que minha caixa ainda está vazia, né? Então, o registro, a água vem ali, tá? Vamos supor aqui, a água passa para aquele registro, tá bom? Ela continua aqui nesse cano, estão vendo aqui? Continua no cano e do cano, ela vai entrar onde? Ela vai entrar dentro do meu decantador, pessoal. Então, aqui ó, esta válvula aqui, ela vai ficar aberta, entendeu? Então, só ela vai ficar aberta, esta válvula e também a válvula da saída da água da caixa, tá? Então, essa aqui, aí, também vai ficar aberta. Então, é, nesse sistema, nesse processo, olha, fica aberto a água, tá? O registro da saída da água da caixa, tá certo? Esse aqui que vai para o esgoto, para fora, fica fechado, então a água continua, tá? A água não penetra nos filtros e ela vai entrar somente aonde? Ela vai entrar dentro do decantador, compreenderam vocês? E aí, o seguinte, ó, ela vai entrar por ali, né? Direitinho, lá por baixo, e aí, o que vai acontecer? Ela vai sair aqui, a água, tá certo? Como é decantador, a água vai subindo, vai decantando, né? A sujeira vai ficando dos lados, a água vai subindo e vai vindo para cá, tá certo? Daqui, ela vai passar para esse outro balde, esse aqui já é meu sistema de filtragem, eu vou montar, vou montar aqui, pessoal, todos os elementos ainda, mas só que aí eu vou filmar para vocês direitinho, está tudo que vai dentro, tá bom? E a água, ela não passa desse daqui para outro aqui pela parte de cima, estão vendo? Não passa. Ela vai fazer o que? Né? Então, lá na parte de baixo ali, ó, estão vendo ali, ó? Ó, esse cano aqui, ó, tá? Esse cano aqui, o que que vai acontecer? Eu vou tirar aqui um pouquinho esse tijolo, para poder filmar melhor. Olha, então ali, ó, tá vendo? A água, lá, ó, olha lá vocês, tá vendo? Ali vem a água, ela passa aqui, devido ter esse registro aqui do lado, a água não vem para cá, porque aqui está passando a água que vem da caixa. Aí ela vem aqui, olha, vem aqui, olha, e ela vai subir lá, ó, tá vendo? Ela vai subir lá e ela vai, então, vai vir aqui, ó, aqui, ó, ela vem aqui, dali ela vai subir, compreendeu? E ela vai cair aqui, tá? Nessa franja, aí, dessa franja aqui, ela vai cair na bomba, da bomba, vai jogar na caixa, tá? E aí, então, isso aí, quando é a água que quer, quando eu quero, por exemplo, é, que a água, né, a água limpa, né, que ela venha, é esse processo que eu faço, tá? Agora, vamos supor que eu queira lavar, né, fazer o TPA, ou seja, lavar o sistema de filtragem, vamos supor que eu queira lavar tudo isso aqui agora, o que que eu vou fazer? Se eu vou lavar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, eu vou fechar o registro da água da caixa, já fechei, você está me entendendo? Já fechei a água da caixa. Vamos supor agora, que eu quero primeiro eliminar a água do meu decantador, tá? Então, ele está aberto aqui já, eu vou lavar aqui, limpar aqui, todo o meu decantador, decantador, então, o meu filtro aqui fica fechado, só que aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse registro aqui, tá? Esse registro aqui, esse aqui é o meu registro que vai, então, para o esgoto, vai lá para a rua, tá? E permanece aqui, fechado, o meu registro da água da caixa. Então, tá, eu vou limpar o meu decantador ali, tá? Beleza, limpei o decantador. Vamos supor que eu limpei, já tudo certinho, então, eu vou fechar aqui, né? Ok, fechei. E aí, eu quero agora fazer o seguinte, eu quero limpar os meus filtros, lavar meus filtros, material, tudo que está aqui dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o quê? Esse aqui, que esse aqui é do filtro, a sujeira. Então, ela não vai entrar no decantador, por quê? Tá fechado. A sujeira não vai entrar na caixa, também tá fechado. Ela vai para onde? Ela vai também para a rua. Entenderam vocês? Então, pessoal, ao fazer seu sistema, procura ser econômico, planeja, pensa, analisa, monta, desmonta, até fica bom, compreendeu? E esse aí, então, é meu sistema, tá? Processo que eu fiz até agora de encanamento, que eu fui filmando para vocês verem, porque eu pretendo enterrar todos esses canos aqui, tá? E então, olha só, muito bacana, tá? Mesmo cano que leva, que sai da caixa e leva água para o decantador, é o mesmo cano que eu uso depois para fazer toda a limpeza do sistema. Valeu, um grande abraço para vocês, se não se inscreveu, se inscreva, e até o próximo vídeo, pessoal. Essas são ideias, então, olha, procura analisar, pensar direitinho, economize, mas fazendo um sistema com eficiência. Um grande abraço.